Amigos do portal JC24H, populares moradores aqui na rua São Miguel encontraram uma mulher morta. Ela está dentro da sua residência, você está vendo aí populares. Muita gente já está aqui no local, os familiares, o pai, aliás os pais dela encontram-se aqui. E nesse momento a equipe da polícia militar está fazendo a guardição do local esperando a chegada da perícia. A perícia que será feita pela polícia civil para averiguar as causas da morte dessa senhora. Então, essa senhora foi encontrada morta dentro da sua residência, populares chamaram a polícia, a polícia se deslocou. E nesse momento está sendo aguardada a chegada da perícia para fazer os exames superficiais aqui no local. Em seguida, conduzir o corpo para o hospital Tibério Nunes, onde será feito pelo médico legista uma perícia mais minuciosa. A gente pode adiantar que, segundo informações passadas aqui para a gente, ela está com uma fralda em volta do pescoço. O que pode-se supor, apenas hipóteses, de que ela possa ter sido asfixiada. Mas isso somente o serviço da perícia vai definir com mais precisão. O trabalho que será feito pelo médico, o sargento de Sousa foi quem foi acionado aqui para a ocorrência. Boa tarde, sargento de Sousa. Boa tarde. O que é essa informação que você tem, minha amiga, sobre essa ocorrência? A gente foi informado pelo Copom, que é uma senhora que tinha sido encontrada aqui na residência dela, caída na residência. E a gente veio até o local e constatou que realmente ela estava morta, com a fralda enrolada no pescoço. Você já pegou algumas informações superficiais, como por exemplo o nome dela, né? Eu já peguei o nome dela, Maria dos Santos, Jorge Oliveira. Aguardando agora a perícia. Aguardando a perícia para ser liberado o corpo. Ok, então. A perícia vai ser feita pela equipe da Polícia Civil, o corpo está ali para dentro, né? A pessoa que encontrou, acionou a polícia. Em seguida, chama, vem a equipe da perícia, da Polícia Civil, para conduzir para o DP. Em seguida, aliás, conduzir para o Hospital Regional Tiberio Nunes, para que o médico legista faça o exame pericial. Nós estamos aqui, nesse momento, chega a equipe da Polícia Civil. Nós vemos aqui o policial Heraldo, que é um dos integrantes da equipe que vai fazer a perícia no local. E vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui rapidamente. Ele que acaba de chegar, né? Nós estamos aqui com o Heraldo Freire. Boa tarde, Heraldo. Heraldo, você foi chamado agora um pouco para a socorrência. Quais as previdências adotadas pela Polícia Civil? No momento, é o levantamento do local, saber se existe alguma parte de crime de nós, se foi algo voluntário. E tentar identificar testemunhas de pessoas que tenham conhecimento do fato. Ok, então. Rua São Miguel, bairro Catumbi. Esse endereço, né? Ok. Ok, então. Não, então. Respondendo aí o Fabrício, bairro Catumbi, nessa rua, nesse trechinho sem saída, né? Aqui do bairro Catumbi, na rua São Miguel. Então, está aí essa situação, né? A gente está aí a perícia chegando, o Nivaldo, juntamente com o Heraldo. Os dois vão fazer o trabalho pericial aqui no local. E, conforme falamos agora há pouco, o próximo passo é conduzir o corpo da Senhora Maria para o Hospital Tiberonones, onde o médico vai realizar o exame pericial. Os pais dela já se encontram no local. Uma filha dela está viajando para a cidade de São Francisco, segundo informações polidas aqui pela nossa reportagem. E, depois, durante todo o dia nós vamos acompanhar esse caso para saber, na verdade, o que aconteceu, né? O perito ali, o Heraldo, já está tirando, fazendo levantamento fotográfico no local, né? Nós não vamos acompanhar porque isso é exclusivo da polícia. Temos que nos limitar à distância que é permitida. Mas vamos aqui, dentro dos limites que não estão permitidos, acompanhar aí o Heraldo. Ele está fazendo levantamento fotográfico, né? Acompanhado aqui do Nivaldo, que é o seu parceiro de hoje. E, desde que você está acessando agora, eu tenho encontrado um cadáver de uma senhora com mais de 30 anos, aqui na Rua São Miguel, no bairro Catumbi. Ela, ela... Pronto, próxima ponte aqui do bairro Catumbi, para você perguntando aí, é o bairro Catumbi. Bairro Catumbi, aqui próximo a uma pontezinha, um trecho da Rua Sem Saída. Você que é de glória, você conhece aquele trecho, deixa eu só mostrar para você se situar, olha. Aqui, um pouco mais abaixo, tem a ponte. E vai cá, é um trechinho, onde a Rua perde a saída. Ela fica, se torna um bico sem saída. Chega ao seu final. Então, está aqui. A Rua São Miguel. Só para você se situar, direitinho, em relação ao local que nós estamos, né? E só repetindo aí, para você que está acessando agora o nosso portal, foi encontrado um cadáver dentro de uma residência, uma senhora de aproximadamente 35 anos, ela foi encontrada por populares que acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar, por sua vez, acionou a Polícia Civil. Nesse momento, o Heraldo Freitas e o Nivaldo estão fazendo os trabalhos de levantamento fotográfico do local, averiguando alguns detalhes sobre a situação que foi encontrada do corpo. Em seguida, será levado para o necrotério do Hospital Tibério Nunes, para que seja feito o exame pericial pelo médico de plantão, o doutor... Bom, não sabemos quem é o plantonista hoje, são três, um por dia, e logo mais o plantonista de hoje vai fazer o exame pericial do corpo dessa senhora que vai ser levado para lá. Nós vamos dar uma parada aqui do nosso ao vivo. Você já se situou do problema, já está inteirado da situação. Então, vamos encerrar por aqui por um instante. E daqui a pouco a gente retorna conversando com o pessoal da Polícia Civil. À medida que eles forem descobrindo algo em torno desse caso, eles repassam para a gente e ao vivo o internauta do JC24Horas conversando. Portal JC24Horas com você.